Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Tá, então eu criei, isso é uma coisa que só eu tenho. Opa, exclusividade. Puro. Só que eu nunca vendi isso, eu uso isso há mais de um ano. Eu uso isso pra escalar ofertas e pra vender sem nenhum problema. É uma coisa que eu acompanho todo mundo no mercado que tem resultado. E a gente realmente descobre quem tem resultado, a gente consegue descobrir. Porque a gente tem ferramentas espiãs de anúncio. E eu sei quem é o dono do anúncio, eu também sei descobrir o dono. Então eu conheço todo mundo que vende, tem resultado no mercado. Nenhum deles usa isso ainda e eu ainda não compartilhei, porque eu tenho medo de isso parar de funcionar. Porque eu não vendi isso ainda e eu não vou vender porque eu tenho medo de vender isso pras pessoas. Talvez um dia eu entreguem de graça e isso não funcionar mais, entendeu? E as pessoas terem pagado e depois não conseguirem usar. Mas o que eu uso hoje, só eu uso, é uma contingência que eu chamo de contingência eterna. Tá? Resumindo pra vocês e pra você que não entende, é uma maneira muito simples pra você conseguir entender. Eu trabalho com cinco perfis, tá? Então eu tenho cinco perfis. O que é cinco perfis? São cinco perfis pessoais que são exigidos pelas empresas de anúncio pra você começar a anunciar. Então as empresas de anúncio entendem que por trás de um anunciante tem uma pessoa. Então o Google exige um perfil, o Facebook exige um perfil, o YouTube exige um perfil, o Instagram exige um perfil. Então eu tenho cinco perfis, são as pessoas por trás dos anúncios. Todos esses perfis estão em meu nome ou em nome da empresa. De pessoas da empresa, de funcionários da empresa. E esses cinco perfis, dentro deles eu crio um principal e quatro anunciantes. E eu desenvolvi um método de contingência que no meu perfil principal, no meu perfil matriz, assim que a gente chama matriz, o dono da parada toda. Meu perfil matriz, eu coloco dentro dele, eu guardo dentro dele várias contas de anúncios e várias BMs reservas. Crio uma contingência mesmo, compro um monte, crio um monte, eu também sei criar BM infinita, crio infinitas contas nele. E aí nos outros eu apenas forneço as contas deles pros próximos perfis. E aí quando uma conta cai, quando dá algum problema, eu removo ela e continuo com os cinco perfis. Eu não vou poder explicar perfeitamente tudo o que é, porque senão as pessoas vão começar a usar e talvez parem de funcionar. Esse é o meu maior medo desde que eu criei isso daí. Porque é um negócio tão bom que com cinco perfis eu consigo trabalhar o resto da vida. Por isso que eu dei o nome de contingência eterna. Contingência eterna é contingência infinita. Porque você nunca vai precisar criar ou procurar perfil. Com cinco você trabalha o resto da vida. Só que é tão bom, tão bom, tão bom, que é aquele segredinho que eu não posso revelar, porque senão vai dar problema.